E aí, Edith, escamação de peixe, sal grúteo! Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez, de uma vez Descer e te enche o canso, na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quinto devagar Sento, 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 sento e quinto devagar Você tá sento, 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 sento e quinto devagar Não precisa exagerar, eu tô vendo esse bagulho Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar e rebolar O nosso bom dia é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebolar Lufinha, vai bolar Caí de 10, 6 gramas de peixe, sal grúteo! Jorge Luiz Caeta, você tá Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar, eu vou sentar e vou ficar e vou descer mais de uma vez De uma vez Esse dia, esse pé, na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quinto devagar Sento, 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 sento e quinto devagar Sento, 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 sento e quinto devagar Não precisa exagerar, eu tô vendo esse bagulho Tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebolar A descer, a subir, aqui cai e rebolar Aqui cai e rebolar Perfeito, aqui cai e rebolar É de 10, só esquema de peixe, hein? É de 10! Então, papai! Loude Cedias Estou nessa, tá aí, papai Isso é os caras, são roseiros Pá, 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 pá e flor rosa Loude Cedias Estiloso, pegador Bem novo e safadão É o dono do sol Tá com o copo na mão Estiloso, pegador Bem novo e safadão É o dono do sol Tá com o copo na mão Não importa a distância, o controle da mão Correio e aumento o pulpo vai no chão O que é, o que é E quando toca a novinha vai no chão Pá, 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 pá Pare não, pá, 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 pá É pare não, pá, 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 pá Pare não, pá, 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 pá É pare não, pá, 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 pá Eu tô roxando Pá, 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 pá Pare não, pá, 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 pá Pá, 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 pareidão, pá, pá, pá É suígui, suígui, é o tarabia Isso é os caras do rozeiro Colocando a parede e acaba a festa Agora vem ele, anidão desde mortos Fale não, professor Vestiloso, pegador, em novo e safadão É o tom longo do sol, tá com o copo na mão Vestiloso, pegador, em novo e safadão É o tom longo do sol, tá com o copo na mão Não importa o distúr antigo controle na mão Quando ele aumenta um copo no chão O dia é que quando toque a alvinha pode Pá, 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 pá É paradão, pá, 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 pá É paradão, pá, 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 pá É paradão, pá, 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 pá É paradão, pá, 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 pá Caridão, papapá, papapá, caridão, papapá, papapá Olha aqui eu tô de ressaca mas não paro de beber Tô de ressaca mas não paro de beber Eu tô de ressaca mas não paro de beber Se nem se rosa eu pego o que é que eu vou fazer Vou pegar tudo que tudo é Sucesso meu parceiro pequeno sou Olha a parede é um popachão E a julgação é milho do paladão Olha aqui eu tô de ressaca mas não paro de beber Tô de ressaca mas não paro de beber Tô de ressaca mas não paro de beber Se nem se rosa eu pego o que é que eu vou fazer Na segunda-feira já começa a pagar cedo É dia de trabalhar mas a ressaca não deixa Os amigos me ligando chamando na farria Posso foco do grupo de um livro de outro bar E o bem que eu vou fazer Se a tentação não deixa Se nem se rosa eu pego o que é que eu vou fazer Eu passei o tênis brasileiro garoto Segura o Lucas Lucas, o tênis de grato Breno, o tênis de ganhe 10 Eu tô de ressaca mas não paro de beber Olha aqui eu tô de ressaca mas não paro de beber Tô de ressaca mas não paro de beber Se nem se rosa eu pego o que é que eu vou fazer Na segunda-feira já começa a pagar cedo É dia de trabalhar mas a ressaca não deixa Os amigos me ligando chamando na farria Posso foco do grupo de um livro de outro bar E o bem que eu vou fazer Se a tentação não deixa Se o meu ser sou de farra Bebendo um litro da mesa Olha aqui eu tô de ressaca mas não paro de beber Tô de ressaca mas não paro de beber Tô de ressaca mas não paro de beber Se nem se rosa eu pego o que é que eu vou Olha aqui eu tô de ressaca mas não paro de beber Vai! Eu tô de ressaca mas... Tô de ressaca mas não paro de beber Se nem se rosa eu pego o que é que eu vou fazer Tantã CD Lava Jato, o Flavim, turma boa de russa Vila melodia do Lava Jato de russa Turma boa aí Jotemichonac, o Silvio José Reinaldo Gravações Elison Cedez Yuri Divulgações Baredão Malvada Show Bora Vitor Bil e meu parceiro Pindarana Champions Começou o novo do ano, o Fernandinho que tá cantando Morena jogando, Lourinha jogando Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano Tu-lu-lu-る-lu- na mim você é a número 1 Pra mim você é a número um Eita meu parceiro, Jirnaldo Braz Pode quebrar as boas, essa é a minha gosto, hein Achaça, a chave de ouro, a chave do prazer Começou novo do ano, Fernandinho que tá cantando Começou novo do ano, Fernandinho que tá cantando Porém tá jogando, Dourinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Pra mim você é a número um 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 Bora, eu rei do chefeio, eu posso todo o meu Lound Cbis Pra justa, comunicação visual Caipiroska Pra Slova e Flor de Minha Pra festa de Minha de Granjas Para meus parceiros Francisco Alegre do Carneiro E Aguamil, a melhor do Brasil Slap de Jamal de Gravela Para Fila Morão e Prefeito Parandu Davi Feitosa, gol Rei das Sextas Básicas Tá que pariu doido Vem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem Rei também que é nóis que tá Que pariu doido Que mundo doido Igual na vida assim Passa na bagaça Deja Pá Tá que pariu, meu irmão doido O balançado aqui é muito massa Salve o CD Nós somos parça, meu irmão Chama, meu irmão Chama, meu irmão Chama, meu irmão Olha o repertório, meu irmão Salve o CD Estouro 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 É mais uma pra as cabeças, rapaz Balançado, meu irmão R.H.M.A.Duz Fronteiro Galvim Paredinho suquita Toca Felipe Que mundo ações Aqui pariu doido Vem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem Rei também que é nóis que tá Aqui pariu doido Que mundo doido doido Igual na vida assim Passa na bagaça Deja Pá E na somada, na sembrada Muito tempo nós se lasca Mas nós é passa Nós desenrola e arregaça Enquanto passa do sul Tudo chamos Pá E tudo Pá E na desgasta nós faz Pá E é melhor assim Nada tão ruim quanto se tem Só um motivo pra achar de sim Nós vamos se dar bem no fim Se dar bem no fim Tá que pariu doido Vem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem Rei também que é nóis que tá Aqui pariu doido Que mundo doido doido Igual na vida assim Passa na bagaça É que pariu doido Vem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem Rei também que é nóis que tá Aqui pariu doido Que mundo doido doido Igual na vida assim Passa na bagaça E na roubada da cebrada Muito tempo nós se lasca Mas nós é paz Nós desenrola e arregaça Enquanto passa do sul Tudo chamos Pá E tudo Pá E na desgraça nós faz Pá E é melhor assim Nada tão ruim quanto se tem Só um motivo pra achar de sim Nós vamos se dar bem no fim Se tá bem no fim Tá que pariu doido Vem pra ninguém doido Pra ficar bem, muito bem Rei também que é nóis que tá Aqui pariu doido Que mundo doido doido Igual na vida assim Passa na bagaça Deixa pra lá Tá que pariu Tá que pariu doido Vai ficar bem, muito bem Rei também que é nóis que tá Aqui pariu doido Que mundo doido doido Igual na vida assim Passa na bagaça Deixa pra lá Linda Bonita É uma lançada Só o CD Eu uso um discurso E camada masculina Ó o Calício Eu uso de cortado Daniel e Pusco LB cortada Com minha show Eu não sei Carreta do mod O CD O chameiro do pai Torrefeira Sucesso Gavião A música do teu carnaval Abrindo e fechando Gavião Tome Gavião Cláudio E aí pai paro Cê não tá vendo Que movimento é esse Que a novinha tá fazendo E aí pai paro Cê não tá vendo Que movimento é esse Que a novinha tá fazendo Abrindo e fechando E o bumbum balançando 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 Abrindo e fechando Meu Gavião E aí pai, para, cê não tá vendo Movimento é esse que a novinha tá fazendo E aí pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse Aprendi fechado e o bobão balançar 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 DJ IPH, Renato meu pau te ama Tome gavião, tome gavião Tá com moral na música de trabalho do gavião IPH O repertório, o bolo dos caras, o rogera e papai Sucesso de baixola edita, dele sou carvalho Estourou, meu filho Panu de cemias A putaria é massa quando a novinha encaixa Dançando sem minua no meio da fumaça Olha aquela mina que canta é uma loucura Daqui dá pra ver o quanto ela é pura A putaria é massa quando a novinha encaixa Dançando sem minua no meio da fumaça Olha aquela mina que canta é uma loucura Daqui dá pra ver o quanto ela é pura É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no grau todo dia Meu patrão Lucas e Pentecoste Galena, quadro que estourou, hein? Meu vaqueiro Gustavo Veras Equipe violeta e vaquejada, sai que mora de calcaio A putaria é massa, anda novinha em caixa Dançando sem minua, no meio da fumaça Olha aquela mina, que canta é uma loucura Daqui dá pra ver, o quanto ela é pura A putaria é massa, anda novinha em caixa Dançando sem minua, no meio da fumaça Olha aquela mina, que canta é uma loucura Daqui dá pra ver, o quanto ela é pura É pura putaria Sarra na balada e senta no gra todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no gra todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no gra todo dia É pura putaria Sarra na balada e senta no gra todo dia É pra tocar no paridão É mais uma bala, machona e quinta Várias a gente são carvalho E agora vai Aqui toca no caminhão, pós-pessoa Pareninha acaba a festa Louro de CDs Paredão braca de neve Paredão bombom Vizé, os caras são rozeiros Eu, padrão, cleitossou E me acha o tranceamento Tô com moral do céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral do céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Gava Jorginho Votidói do Pefê Gava Bebim, sou filho do rei Dona, amiga, pizzaria, amigo, igual a pinta é terra, fale, não Todo mundo fala não, conversa com ela não Não vai não Eu doido com ela, que a meira me dando pressão Não vai não Eu passei desistir Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando eu dei a primeira vez, e resetou meu coração Eu já tinha beijado eu na imaginação Tô com o morão do céu, eu tô E tem um anjo me chamando de amor Olha, tô com o morão do céu, eu tô Olha, que tem um anjo me chamando de amor Olha, tô com o morão, morão do céu, no céu, no céu, eu tô E tem um anjo me chamando de amor Olha, tô com o morão do céu, eu tô Tem um anjo bem chamando de amor Paredão Rafael Design Paredão de luxo também é comigo Paredão de ordenação Papá do Paredão Celta do Playboy Alô, eu sou Paredão G Todo mundo fala não O México é ladrão Não vai não Eu doido com ela A câmera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou Até na me ouvir Quando o primeiro beijo Que ela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela Mil vezes da imaginação Tô com moral do céu, olha que eu tô E tem um anjo bem chamando de amor Olha, tô com moral do céu, eu tô E tem um anjo bem chamando de amor Olha, tô com moral do céu, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô E tem um anjo bem chamando de amor Olha, tô com moral do céu, eu tô Tem um anjo bem chamando de amor Tem um anjo bem chamando de amor Diego Safadão e o não liberando o nome dele Dona da Sobreira, pessoa de variedades Pedido dele, pedido do borguinho do Paranão Pedido do borguinho do botar no recorde, quando eu botei, vai O Alexandre do Aracati, do meu índio morro Pedro Seminas, de Aracati Mostro as suas mãos atrevidas, desceu, olha, maldoso Satás provocante, desceu o corpo a corpo Você é o defeito, eu gosto de desenvolver a disciplina Se você quer, sua cama passareira, a sua temperatura Essa loucura do bar, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira, vai fazer o que quiser Me corte mais uma mentira, que eu sou diferente E gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite ainda, conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Com mais uma noite ainda, conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Grava aí Traz essa loucura do bar, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira, vai fazer o que quiser Me corte mais uma mentira, que eu sou diferente Que gosta da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite ainda, conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite ainda, conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você A reta teme, 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 manda o Brasil tocando rap O paredão me de ferro, o paredão que o venda respeita Ó, caiu o auxílio do paredão O paredão dele mortou O gigante paredense O paredão é o verso Carreta do modinho Porque no céu do paredo forranteiro O chão é suplente Parei que o moneirão Parei que a BCC Meus parceiros e o paredão dois irmãos O estilo digital Olha, amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Olha, amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Era uma briga em cima da outra Chama, Robinho Vai, vai, dá, 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 dá Segura Raimundo Filho Tosta mídia Abelardo, gravação Vai, amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pelas noites tão perdidas E vim aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pelas noites tão perdidas E vim aqui me dar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai, vai Olha o céu da porroseira E de queixar a mamãe Meu parceiro junto É torcedor, meu parceiro rapaz Lucas Luiz Vem com a parte Toca, lorinho do céu, saca, nervoso Anacrão Paredão cabuloso Tá com o meu parceiro seguido E o meu gravação Vamos para os senhores Vamos para os senhores Eita porrosão Essa pegada mais porroseira Tá saindo do meu braço E o papai Toca no Paredão com as pessoas Caminhão de demotos Paredão com as tiras Meu patrão Matiasso Louvinho Louvinho de seguir Meu parceiro É o Henrique Sentir o nome Menezes Play Store E multimarca Tô correndo É o meu invogador Patrão Perta e pizza Louvinho de seguir Você sabe Meu perfume preferido A cor de roupa Que eu uso aos domingos Você sabe Onde vou na sexta-feira Com os amigos Pra tomar minha cerveja Você sabe O assunto que me dá dor de cabeça Você sabe Que me conhece também Da vida eu não escolheria Mais ninguém Mesmo que ela Tivesse o seu olhar Esse sorriso lindo Se eu tivesse que escolher Dentro do seu cor de você Escolheria você Você Mas eu tivesse que escolher Dentro do seu cor de você Escolheria você Você Isso é os caras São rozeiros A pegada mais por rozeiro Da sangue do Brasil E o patrão Robinho da Ninatec Soropa É o Tua Rábia Swing Isso é os caras São rozeiros Você sabe Você sabe Meu perfume Comperita Contigo Com aquilo Que nós Domingos Você sabe Onde vou na sexta-feira Com os amigos Pra tomar Minha cerveja Você sabe Se me conhece Também Da vida eu não escolheria Mais ninguém Mesmo que ela Tivesse o seu olhar Esse sorriso lindo Se eu tivesse que escolher Dentro do seu cor de você Escolheria você Você Mas eu tivesse que escolher Dentro do seu cor de você Escolheria você 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 Oh, musicão A Tua Canta Esse tá comigo Não, pô Só que são os caras São rozeiros A pegada mais por rozeiro Da sangue do meu Brasil Meu patrão Cleiton Son E me acho Do meu Zé Pinto Estúdio no ICB E são os caras São rozeiros Meu patrão top Da minha tech Elton Arábia Meu patrão Gustavo Valle Sérgio Maria de Russas Loude Cedias Meu patrão Luiz E o Cente Renan Menezes Play Store E multimarcas Renan Oliveira O portador Loude Cedias Não quero mais Tô vendo que a gente Não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara Que eu nunca presto Até que eu tento Não sei como deixar Mas o problema É que sempre tem Um beijo gostoso que brinca Seu jeito tá caminhento Eu olho a safado que chama E uma pegada que descama Me diz como é que não te ama A cara UFM Meu patrão Emerson Souza O Marcos Felipe Se a galera tá fechada Buscaram o forrozeiro O forrozeiro Os caras são rozeiros Padrão Renan Oliveira O contador Rei Moçom M.A. Tudo os eventos Luiz Cedias Samaralpa Grava aí Loto Cedias Não quero mais Tô vendo que a gente Não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara Que eu nunca presto Até que eu tento Não sou bruxa Mas o problema É que sempre tem Um beijo gostoso que brinca Seu jeito tá caminhento Eu olho a safado que chama E uma pegada que descama Me diz como é que não te ama O beijo gostoso que prende Seu jeito tá caminhento Eu olho a safado que chama E uma pegada que descama Me diz como é que não te ama Meu patrão Gustavo Vale É o Tua Rábia Serviu o palha de russas Sítio do Rio Mar Robida Milatec Luiz Vicente Renan Meneses Play Store Multimarcas Olha que o Zé me convidou Para o forró na sua casa Mas ela tava quente Sampona desafinada E que tava dançando Galera toda morrô Quando o Zé puxava o pole E o cara lhe reclamou Olha que o Zé me convidou Para o forró na sua casa Mas ela tava quente Sampona desafinada E que tava dançando A galera toda morrô Quando o Zé puxava o pole E o cara lhe perguntou Ô Zé Queda com a sanfona Aperte com o Zé E você tem que imaginar A sanfona sendo o Zé Ré, 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 Rote, Rote, Rote E você tem que imaginar A sanfona sendo o Zé Ré, 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 Rote, Rote, Rote Aperte com o papilho Aperte com o bote Aperte com o saco Aperte com o saco Aperte com o saco Bora, meu barco É de uma boa Tio rei do saco Olha que o Zé Pico e o Rito Para o forró na sua casa Mas ela tava quente Sampona desafinada E que tava dançando A galera toda morrô Quando o Zé puxava o pole E o cara lhe perguntou O Zé é pico O Rito Para o forró na sua casa Pra que ela tava quente O sanfona desafinada E que tava dançando A galera toda morrô Quando o Zé puxava o pole E o cara lhe reclamou Pra aprender a tocar sanfona É bem fácil É só copiar o cinto Sérgio e esse mora E você tem que imaginar A sanfona sendo o Zé Rote, 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 Rote E você tem que imaginar A sanfona sendo o Zé Rote, Rote, Rote Rote, Rote, Rote E você tem que imaginar A sanfona sendo o Zé Rote, 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 Rote Se você tiver divulgações E você tem que imaginar E você tem que imaginar Ação vão nascer no céu rock E você tem que imaginar Ação vão nascer no céu rock E você tem que imaginar Bora meu parceiro e a divulgação Bora que cachorro Aminhão, Marcos, Rolinha, show Paredão, Camula Vigão do Paredão, Vigilão Bora, Manoel do Paredão BR, Ale, Pedro, Conte, Educavim B, G, M, K, D, Bora, Prudem Léo na divulgação, Escalão, divulgação Bora, show na CD A Rede Suquita Agora chamou ele Que o meu término é recém Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe bagunça na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter encontrado um alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê E ela sei que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê E ela sei que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer O nome deles é Beninho Barrão, mas barra no de lua de mel Eu sei que você poderia ter escolhido um homem menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Pra aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de Member, ainda não me chame de Perez Ela sei que ela me chamava, o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de Member, ainda não me chame de Perez E ela sei que ela me chamava, o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E a cachaça do Viana NKP, macho agins Sou fazendeiro, paqueiro, porraceiro Minha paixão é ragueirada Bora correr a boiada Minha mulherada, já tá preparada Depois da vaqueirada, vamos cair na parra Sou fazendeiro, paqueiro, porraceiro Minha paixão é ragueirada Bora correr a boiada Minha mulherada, já tá preparada Depois da vaqueirada, vamos cair na parra Vai rolar cachaça, todo mundo bem Nesse mundo esvaneiro, pois eu tô daquele rei Vai rolar cachaça, todo mundo bem Nesse mundo esvaneiro, pois eu tô daquele rei Sou pé batido De ponta alirado Paca de dois um e rio amolado Sou pé batido De ponta alirado Paca de dois um e rio amolado Vaqueiro forroceiro, minha paixão é vaqueirada Bora correr a boiada Minha mulherada, já tá preparada Depois da vaqueirada, vamos cair na parra Sou fazendeiro, paqueiro, porraceiro Minha paixão é vaqueirada Bora correr a boiada Minha mulherada, já tá preparada Depois da vaqueirada, vamos cair na parra Vai rolar cachaça, todo mundo bem Nesse mundo esvaneiro, pois eu tô daquele rei Vai rolar cachaça, todo mundo bem Nesse mundo esvaneiro, pois eu tô daquele rei Sou pé batido De ponta alirado Paca de dois um e rio amolado Sou pé batido O paridão nem morto O paridão de ferro, é o paridão que o vio na receita Tchau, tchau 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 Levando o copo Quem já tá bebo, quem tem dinheiro E quer gastar, levanta o copo Quem tá bebado, tá, que tá, que tá, que tá, tá estourado Que parria Puxa o brinquedinho na batera E quando eu chego na balada, olha que um lito de uísque Doce Red Bull, a mulherada visera Dinheiro no bolso, cordão no pescoço Pulseira de ouro, remoto no rosto Reserva da peita, dona rara VIP Locada de elite, a mulherada visera Se botar eu compro, não quero desconto Dinheiro foi feito pra gente gastar Levanta o copo Quem já tá bebo Quem tem dinheiro Que quer gastar Levanta o copo Quem tá, que tá, que tá, que tá, que tá, que tá, que tá Tá estourado Que parria Que é mais Jorginho Que é mais Jorginho Baby Mix, o fim do rei País do CD Sonic CD Bola de avesso Divulgações Dejane da mídia Mas quando eu chego na balada, olha que um lito de uísque Doce Red Bull, a mulherada visera Dinheiro no bolso, cordão no pescoço Pulseira de ouro, eu boto no rosto Reserva da peita, dona rara VIP Locada de elite, a mulherada visera Se bota, eu compro Não quero desconto Dinheiro foi feito pra gente gastar Levanta o copo Quem já tá bebo Quem tem dinheiro Que quer gastar Levanta o copo Quem tá, velado, tá, que tá, que tá, que tá Tá estourado Que é parria Levanta o copo Quem já tá, velado, tá, que tá, que tá, que tá Tem, 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 tem Que é parria Levanta o copo Eita, velado, tá, que tá, que tá, que tá Tá estourado Que é parria O nome dela é que eu vim aí, papai E fora do macarrão Fora de um avião É guerra, barigueiro Hora livre do pronunciamento Com dourado Expedito de divulgações Brasil, CD Danilo, mais sim da hora Tem de divulgações de pacajus DJ, Léo e Jacarap Olha aqui, hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Eu não tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui, hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Eu não tô nem aí Só tô virando o copo Cê levou de um chefão Em nome do meu patrão Sejam o cerrum Cuecas Trava Jordi Leandro Motorpeças Torcendo de pacatuba Longe, CDS Olha aqui, tampa levantada Mulher dançando piseiro Eu venho aqui Olha no meio do desmantelho Olha aqui, tampa levantada Mulher dançando piseiro Eu venho aqui No meio do desmantelho Olha a picanha tá no ponto Cê beija bem gelada Eu não quero saber de nada Hoje eu tô de voga Picanha tá no ponto Cê beija bem gelada Eu não quero saber de nada Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Hoje eu tô Tô, 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 tô aí Eita! Olha aqui, hoje eu tô de voga Olha aqui, hoje eu tô de voga Tô bem aí Só tô virando o copo Olha aqui, hoje eu tô de voga Olha aqui, hoje eu tô de voga De voga, de voga E hoje eu tô de voga Olha aqui, hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí, só tô virando o clopo Meu parceiro no céu, tudo para o seu celular Qual o cérebro do paredão? Carreta, moça, pô Boléver, tu paredão, 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 esse É tampa levantada, mulher, dançando o piseiro Eu venho aqui, olha, no meio do desmantelo Olha que tampa levantada, mulher, dançando o piseiro Eu venho aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no codo, cerveja bem gelada Eu não quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no codo, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí, só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando o toque, tô Tô de folga, tô Tô que tô que tô de folga, tô Hoje nós tamo de folga, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, vamo virar o copo negar Bora que eu vim, papai Franklin Rato GBS Brasil, meu parceiro Nelson Joia E o traçado diz O nome dele é Lino do Paredão Alexon do Aracati Paredão Homem de Ferro Bora meu parceiro Camerim E Alfa